Horóscopo do dia, horóscopo para o dia de hoje, tudo bem com você? Tudo bem aí do outro lado? Eu sou o astrólogo Michael, vou falar pra você agora o que os aços têm pra falar através do seu signo, meu ser de luz. Meu ser de luz, sempre que você olhar a sua volta e perceber que o mundo está confuso e que as pessoas se perdem, se destroem em angústias, é porque é chegada a hora de mudar. Olhe para dentro de você e perceba que a vida não é o que você escuta ou muito menos o que você vê lá fora, mas sim o que você carrega na sua consciência. Procure na luz interior o brilho para desfazer todas as sombras e dúvidas. Permita essa luz fluir pela sua consciência, permita que você busque sua verdade interior, que você trabalhe seus valores e que você encontre a sua paz. Eu queria mandar um abraço para o Pedro Sandro da Rádio Meio Norte. Programa Pediu Tocou das 7h às 11h da manhã, de segunda a sexta. Link na descrição desse vídeo. Vai lá e ouve ao vivo o programa dele. Queria mandar um abraço para Cleusa Fernandes, Edna Fátima, para também mandar um abraço para Edilane Fátima. Mandar um abraço também para Ivete Pimenta, meu ser de luz iluminado. Maria Rodrigues, meu ser de luz. Mandar um abraço para os nossos fiéis leitores também. Mandar um abraço para a querida Edna Maria, Maria Helena, Maria Amélia. Para todo mundo que ouviu oróscopo hoje, aquele abraço, meu ser de luz, eu vou orar por cada um de você. Quer seu nome lido aqui? Deixa nos comentários qual é o seu signo. Semana abençoada. Lembre-se, sempre tem uma boa relação com quem você convive. A gratidão é a chave para que tudo aconteça na sua vida. Nunca duvide disso. Aquário. Horóscopo do dia para o segundo dia. Aquário. Talvez você tenha levantado um mal-humorado por ter tido uma noite ruim de sono. Não está fácil, meu cristalzinho é desafiador. Essa perturbação é gerada pelo eclipse que foi de domingo para a segunda e vai durar dois dias sobre aquário. Atenção, a energia gerada por esse fenômeno perturba a mente, tornando você imperativo e impedindo o descanso. Por isso, hoje você levantará com enorme vontade de conversar com seus entes queridos, compartilhar seus planos e seus objetivos para o ano novo que se aproxima. Essa energia pode ser, portanto, muito positiva. favorecendo os encontros, reuniões sociais e permitindo que você enxergue o futuro com otimismo. Por outro lado, esse efeito tem a figuração astrológica de muita fé e espiritismo para você. Por que não pensar em agradecer o Criador pelos benefícios que você já obteve até agora? Qualquer prática espiritual será muito útil, meu ser de luz. Se você está solteiro ou solteira, afinidade amorosa com gêmeos, com virgem, com capricórnio e com escorpião. Eu já sei como anda a sua vida ultimamente. Você tem um relacionamento que não está do jeito que você quer. Tudo que você faz não adianta. E quando você acha que resolveu a vida, lhe joga um banho de água gelada. E seu delicioso presentinho de Deus some do nada. O seu crush nem fala porquê. Só para e pense. Eu estou certo, não é mesmo? Minha linda e maravilhosa, hoje é o dia perfeito e sem defeito para você pegar o seu mapa astral e ler novamente. Para ver aonde está errando e como pode melhorar. Leia seu mapa astral com calma e descubra onde pode melhorar para sair dessa tua situação. Tá bom? Mas se você não tem seu mapa ainda, o que eu te falei fez sentido? A sua vida anda travada no amor ou na vida profissional? O seu chefe anda pegando demais no seu pé? Tipo, tudo que acontece é culpa sua. Enfim, os astros podem ajudar você a caminhar para frente e estravar sua vida. Mas como? Então, faça seu mapa astral e desculpa porque tudo que você sonha nunca se realiza. Se conhecendo melhor, saberá exatamente como agir, como as pessoas enxergam e o melhor, a cereja do bolo, como destravar a sua vida amorosa e familiar. E profissional. Você merece ser feliz sim. Não há de isso. Meu WhatsApp está na descrição. Fale comigo. A promoção dura somente esse mês. Eu vou interpretar o seu mapa astral. Eu vou interpretar o seu mapa astral, tá bom? Fale comigo aqui na descrição. A promoção é só esse mês. 24 e 90, o seu mapa astral interpretado. Se conheça melhor, destrava a sua vida. Quem você ama, vai te amar também. Tá bom? Meu ser de luz. Se essa leitura que você viu até agora fez sentido, que você ouviu, você gostou. Ô meu ser de luz. Que sua semana siga de abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde para você e sua família. Fale para você mesmo. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço Deus na minha vida. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço Deus na minha vida. Não coloque nada na sua mente que você não queira que vire realidade. Isso que você ouviu. Isso mesmo que você ouviu. Que seu dia seja igual a vontade de Deus, perfeito, agradável e muito, muito bom. Não se esqueça, meu ser de luz. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Que quem você ama, te ama em dobro. Que nunca falte amor na sua vida. Se o que você ouviu até agora, tocou o seu coração, fez sentido para você. Aqui a leitura é diferente. É com palavras positivas, é com otimismo, por seu dia ser único e especial. Curta esse vídeo, compartilha ele. Se inscreve no canal no botão vermelho, tá bom, meu ser de luz? Gratidão sempre! Para, 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 para tudo você gostou, clique no sininho. Se inscreve no canal, se inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor. Se você gostou do conteúdo, siga o nome, siga o nome no YouTube e também no Facebook. Eu sou o Maicon. Aquele beijo de abençoado. E eu fui! E aí 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 Tchau.